Oi meninas, olha eu aqui de novo. Hoje eu vim mostrar e ensinar pra vocês como eu fiz o tênis Leopoldo no tamanho de 10 centímetros, tá? Eu não vou dizer de quantos a quantos meios serve, porque isso aqui tem variação de bebês pra bebês. Se o bebê nasceu, pede pra cliente medir o pezinho do bebê pra vocês saberem o tamanho que vocês vão estar fazendo, tá? A cliente que me solicitou esse modelinho, o bebê dela ainda está com 40 dias de nascido, mas ela pediu um pouquinho maior pra estar usando mais pra frente. Bom meninas, o que eu quero dizer aqui é que a receita do sapatinho de 9 centímetros, praticamente é a mesma que vai ser utilizada na de 10 centímetros. É, Yara, mas como assim a mesma? No sapatinho de 9 centímetros, o sapatinho termina a solinha, termina com 70 pontos, certo? E na de 10 termina com 74, então se eu dividir no meio 74, né, eu tenho que acrescentar dois pontos de cada lado, porque de 70 pra 74 são quatro pontos. Ah, sim, e aonde você distribuiu esses quatro pontos? Na verdade, eles estão distribuídos aqui, né, eles entrou aqui nesses de ponto baixo, entrou dois pontos baixos aqui e dois pontos baixos aqui do outro lado. Essa parte aqui de cima continua a mesma coisa, a parte do cadastro a mesma coisa, a língua a mesma coisa, a frente, essa parte aqui a mesma coisa, essa aqui a mesma coisa, tá? Então, eu acrescentei os dois pontos aqui e aqui. Eu fiz esse pezinho, né, seguindo a receita, e é isso que eu vi. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou utilizar, sim, o vídeo de 9 centímetros pra vocês. Então, se você já assistiu, já conseguiu fazer, beleza, né, mas eu vou deixar o vídeo rodando, que às vezes a pessoa vai sentir dificuldade. E no vídeo, eu falo bem pouco quantidade de ponto, então, conforme você for fazendo, você vai ver que vai dar certo. Então, a de 9 centímetros aqui não mudou, a altura pra mim está bom, tá? Ficou perfeito. Eu vou fazer o outro lado ainda, né, pra vocês. Então, eu vou deixar, sim, o vídeo rodando o de 9 centímetros, né? E o que mais que eu tenho pra falar? Tá? E é isso. Então, eu vou, os materiais é os mesmos, tá? É os mesmos que eu utilizei. Eu vou deixar aqui o pedaço falando dos materiais. E depois, eu vou voltar falando, mostrando a solinha. E provavelmente, o restante do vídeo é tudo o vídeo dos 9 centímetros, tá certo? Então, eu vou dizer pra vocês aqui os materiais. Depois que eu disser os materiais, eu vou dizer várias dicas pra vocês, tá ok? A palmilhinha, se vocês quiserem fazer a palmilhinha, vai estar aparecendo aqui em cima o vídeo. É só você clicar que vai direto. Caso você queira já comprar essas palmilhinhas prontas, tá? Essa aqui é uma cor neutra, uma das primeiras palmilhas que a Karina me enviou. Eu gosto de utilizar ela como referência, até porque ela tem outras estampas lá. É a Karina que vende. Na descrição desse vídeo, tem o contato da Karina Pinheiro, os aviamentos. Ela que vende essas palmilhinhas prontas. Utilizei esse cadastro do recebido do Emílio, tá? Junto com esse cadastro, tendo recebidos do Emílio, o Ilhós. E esses negocinhos que eu utilizei aqui pra tá colocando aqui. Eu acho que é passador o nome disso. Já viu, a gente tá mostrando. Esse cadastro tem aproximadamente 55 centímetros, tá? Ah, Yara, eu não tenho condições, não tenho como comprar o cadastro. Tudo bem, vai estar aparecendo aqui em cima o cadastro que você pode tá fazendo pra pôr no sapatinho. Os Ilhós, meninas, eu esqueci a numeração desse Ilhós aqui. Mas ele é aproximadamente, ó, meio centímetro, tá? É o menorzinho. Ele é aproximadamente meio centímetro. Na verdade, ele deve ter uns três milímetros aqui embaixo e aqui em cima quase meio centímetro, tá? É o menorzinho. O Emílio sabe qual que é. É o Ilhós de alumínio. Esses passadores, no recebido, veio dois modelos. Esse aqui mais abertinho e esse mais fechadinho. Eu ocupei pro tênis esse aqui. Que ele tem aproximadamente, ó, quase um centímetro e meio, tá? De comprimento. E aqui de largura, ó, é quase um centímetro, tá? Esse aqui é um pouquinho maior, ó. Quase dois centímetros, né? E um pouco mais fino. Aproximadamente aí, ó. É mais um pouco de que meio centímetro, tá ok? Então, se você quiser, vou deixar assim, ó. Você printa aí e mostra pro Emílio pra mostrar qual passador você quer. É, agulha de tapeçaria, pra tá costurando. Utilizei agulha 1.75. Tesoura. É, a misturinha para moldar, tá? Vou tá deixando aparecer aqui em cima. Não contém álcool. Essa aqui é só água e o amaciante mesmo. Vai tá, apareceu aqui em cima. Utilizei cola de Tecbond, tá meninas? Eu utilizo a número 3. É, esse aqui é o meu alicate de ilhós que eu tenho. Ganhei da Rosângela. Rosângela não, gente. É, Rosiane, perdão. A Rosiane Alcântara, né? Ela até tem um canal aqui também. Ó, ganhei dela de presente há muito tempo. É, velcro. Dois pedaços de velcro. Essa aqui é aquela parte mais esfiapenta. Eu cortei aí, gente, aproximadamente, ó, 2,5 cm de comprimento. E de largura, aproximadamente 1 cm, tá vendo? Então, essa é a parte mais esfiapenta. A parte mais fofinha, cortei maior. Cortei com aproximadamente aí uns 4 cm, tá? E aqui de largura também, 1 cm, tá certo? É, as etiquetas, meninas. É, da parceria da Cliques Etiquetas. Também tem aqui na descrição do vídeo o contato da Cliques Etiquetas, tá? Todos eles têm os links que vai direto para o WhatsApp. Gente, ah, a Yara é muito chata, tal, não sei o quê. Eu tenho que apresentar esses materiais, tá, meninas? Até porque eu tenho recebido deles justamente pra mim estar apresentando pra vocês, né? Então, aqui as minhas etiquetas, tá? Tem vídeo no canal que eu falo o tamanho delas. São todas de cetim. E agora, bora para as linhas. Que linhas você ocupou, Yara? Eu ocupei uma linha de tex de 295, que durante o vídeo vocês vão ver, que eu vou estar ocupando, mas eu vou falar. E eu ocupei também, gente, a linha de tex 145. Aí eu usei dois fios dela, tá? Eu vou estar mostrando no vídeo, vou estar falando. Então, é isso. Isso aqui é de material. Caso você já saiba os materiais, passe pra frente. Então, vamos lá. Gente, Yara. Gente, Yara. Brincadeira. Meninas, vocês que não tem condições de estar adquirindo esse material, não tem problema nenhum, você consegue fazer esse modelinho, tá? Sem utilizar o cadastro, fazendo com o cadastro de crochê, sem ter o ilhós, fazendo sem ilhós, tá ok? Sem esse passador, você consegue fazer também esse modelo e vai ficar lindo, tá? Eu vou estar mostrando pra vocês de onde veio minha inspiração nesse modelo aqui. Foi uma mistura de tênis Leonardo, que tem vídeo no canal também, e do tênis Pedro Henrique, que também tem no canal. Esses dois tênis tem no canal já. E aí eu falei, bom, eu tive uma ideia, a Luizita Torres gravou um bem parecido, semelhante, e eu falei, assim que tiver uma oportunidade, eu vou fazer e gravar. Tá vendo, ó, no Leonardo, o tênis aqui, ó, o cadastro é de crochê, tá? Então, você iria fazer o de crochê, iria ficar assim. Sem os ilhós, né, normal, ia ficar. E aqui, meninas, aonde eu coloquei, tá, ó, o passador, é, o que que você vai fazer se você não tem o passador? Você vai fazer essa tira aqui, ó, igualzinho do Pedro Henrique, né? Você vai fazer a quantidade aqui, que é 30 carreiras, com 4 pontos baixos, vai passar a carreira de ponto baixíssimo, né, igual fez aqui. E aí você vai colar, o mesmo procedimento que eu fiz pra tá colando, você vai tá fazendo nesse pezinho aqui. É óbvio que não vai ser na mesma direção, né, meninas? Mas na hora que vocês estiverem confeccionando, vocês vão conseguir saber aonde vocês vão tá colocando, né, a posição que vocês vão tá colocando essa parte aqui de cima. Tá certo, meninas? Então, é um modelinho bem fácil, tá? Eu amei o resultado dele, coloquei esse detalhe aqui atrás. Esse detalhe aqui, vocês não sabem aonde que eu tirei. Eu peguei esse detalhe, sabe do quê? Do calcanhar, sandalinha, tia Lu. Essa sandalinha também tem aqui no canal, entendeu? Então, eu peguei de base lá essa partezinha aqui do calcanhar e fiz pra tá colocando aqui na parte de trás, pra vocês verem. Tudo isso tem no canal, né? É só você ir usando a criatividade pra tá montando modelos pra vocês, tá certo? Então, praticamente, não tinha nem necessidade de eu tá gravando esse modelo pra vocês, né? Mas eu vou gravar, porque eu sei que assim como tem gente que tem facilidade pra tá pegando as coisas, também tem aquelas que tem um pouco mais de dificuldade, que consegue sim fazer, mas através de assistindo as videoaulas com as explicações, tá certo, meninas? Mas eu tô dando aqui dicas pra vocês não ficarem tristes. Pra você que não tem o material, você consegue sim fazer. Qualquer modelinho que tem aqui no meu canal, você consegue fazer eles sem ter esses materiais que eu ganho dos recebidos, tá certo, meninas? Então, vamos lá, vamos trabalhar, vamos confeccionar esse tênizinho. Bom, meninas, estou aqui com a solinha pronta de 10 centímetros, tá? Já tem o vídeo aqui no canal, ó. 10 centímetros. Vou deixar aparecendo aqui em cima pra vocês. Então, aqui, eu fiz o quê? A solinha, né? Depois, você vai subir o sapatinho praticamente com a mesma receita de 9 centímetros. Porém, acrescentou dois pontos cada lado. Quando você for fazendo a receita, os dois pontos vão ser acrescentados aqui nessa lateral automaticamente, conforme vocês forem fazendo. E vocês vão seguir a mesma coisa aqui dos cadastros, né? Tudo que eu disse no início do vídeo. E, Ara, todos os sapatinhos é desse jeito? Não, meninas. Vai acontecer que sim, é o mesmo jeito. Mas pode acontecer que não. Que não vai ser desse jeito, né? Então, assim, eu ainda não me recordo se eu já fiz o tênis Leonardo, né? Se, eu acho que eu ainda não fiz. Mas, se for o caso, o tênis Leonardo é bem parecido com esse daqui, né? Então, o Leonardo também seria pra ser confeccionado desse jeito aqui. Caso agora ele for maior 11, 12, aí eu acho que, não sei se isso teria alguma mudança. Mas, se eu estiverem comendo, eu venho aqui e gravo pra vocês, tá? Então, não são todos os sapatinhos que vai chegar de acontecer isso, tá? De você conseguir passar a receita pra cá com facilidade, né? Tem uns que você vai ter que colocar os dois pontos pra cada lado em alguns lugares diferentes. E assim vai. Então, meninas, não é que a receita do sapatinho de 9cm é a mesma do de 10. Não é a mesma. Até porque, se fosse a mesma, não iria acrescentar dois pontos aqui pra cada lado. Então, na de 10cm, a gente acrescentou dois pontos baixos aqui para cada lado. Então, certo? Então, eu vou deixar o vídeo rodando. Vocês fazem. Qualquer coisa, qualquer dúvida, deixa aqui no comentário. Ou poste no meu grupo Aprendendo Crochê com a Arinha Nascimento. Tá certo? Então, beijão. Até mais. E assista o vídeo aí pra vocês fazerem o tênis Leopoldo 10cm. Essa solinha, depois que eu fiz ela, eu passei aqui, ó. Eu fiz aqui em branco. Por isso que eu arrematei. E aí, eu fiz o quê? Em ponto baixo relevo. Já falei, né? Já expliquei. Se caso você não queira trabalhar com ponto baixo relevo, você vai pegando a laçadinha de dentro da solinha. Porque a de fora é essa aqui. E a de dentro é aqui da onde fica o avesso, né? Então, você vai começar pegando essas laçadinhas aqui de dentro. Igual a Luartes faz. E aí, meninas? Pra iniciar aqui, a linha branca minha, eu também usei, ó. A de dois fios. Tá vendo, ó? A dois fios. Porque a tex dela é pequena. Quando eu fui comprar, não achei as de tex de 245. Então, aí, eu utilizei a de tex mais fina. Bom, meninas, pra mim iniciar aqui fazendo a carreira de ponto baixo relevo, eu venho aqui aonde eu comecei a sua linha, né? Ó, aqui. Aqui tá as três correntinhas aqui que eu arrematei, né? Eu venho aqui não nela, não vou introduzir a agulha nela. Eu vou vir na próxima casinha, eu vou introduzir minha agulha de baixo para cima. Vou puxar a linha. Agora sim, eu venho aqui nela, de cima para baixo, e puxo a linha pra cá. Eu gosto de começar assim, tá? E aí, cada um busca a sua perfeição. Aí, eu vou fazer o quê? Vou fazer a laçadinha aqui agora, tá? Vou fazer a laçadinha agora aqui, ó. Pra mim começar a fazer a carreira de ponto baixo relevo. Então, eu vou passar aqui tudo em volta. Ó, aí, quando eu fiz isso aqui, quando eu fizer isso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma correntinha, tá? E aí, equivale a um ponto baixo já pra mim. Aí, eu venho na próxima aqui e vou fazendo os pontos baixos relevo, tá ok? Aqui no canal, meninas, tem pontos básicos, tá? Que é onde eu mostro como que eu faço cada ponto para os sapatinhos. E esses pontos básicos não servem somente para sapatinhos. Servem para o crochê em si, tá certo? Eu vou passar a minha carreira de ponto baixo relevo e volto para a gente continuar. Pronto, meninas, tá vendo? Já passei aqui a carreira de ponto baixo relevo, todo em volta. E agora, eu vou passar o quê? Vou fazer mais três carreiras de ponto baixo. Conto com essa? Não. Então, vou contar com essa carreira de ponto baixo, vai ficar quatro, né? Então, eu já tenho uma, vou fazer mais três. Eu quero quatro carreiras de ponto baixo. Depois que eu fizer essas quatro carreiras, né? Finalizar elas aqui, eu já vou arrematar, tá? E aí, é onde a gente vai começar a fazer o corpinho do sapatinho, né? A parte em azul. Aí, você vai estar fazendo da cor que você preferir. E eu quero ver várias e várias outras cores no meu grupo do Facebook, tá? Então, vamos lá. Vou fazer o meu aqui e volto para a gente continuar. Prontinho, meninas, fiz aqui, tá? As três outras três carreiras, quatro de ponto baixo relevo. Agora, eu vou localizar o meio aqui para estar fazendo a parte da frente. Meninas, para localizar o meio, é igual do sapatinho Leonardo, do sapatinho Adidas, né? Até porque essa frente é parecida, é igual a do Leonardo, né? E assim, semelhante com a do Adidas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou localizar aqui os cinco pontos altos, né? Feito da mesma correntinha. Vou localizar o que fica no meio. Aqui está o aumento que fica do meio. Os dois aumentam para lá e para cá. Aqui o meio e vai aqui. Se eu contar daqui dessa laçadinha até aqui onde eu começo, tem 35. Se você quiser contar da onde você começou aqui, para poder chegar aqui e deixar os 14, você conta da onde você começou 21 casinhas. Aí, depois vai ficar os 14 aqui da frente. Então, eu vou contar aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. E vou introduzir aqui a agulha pegando a laçadinha de dentro só. Eu vou deixar uma laçadinha, né? Aqui para o lado de fora, porque aí a gente vai estar fazendo aqui a parte da onde vai passar o cadastro, né? Então, aí eu pego a laçadinha de dentro. O que eu vou fazer aqui? Vou fazer três correntinhas, que esse aqui já equivale a um ponto alto, né? E vou trabalhar aqui, na sequência aqui, uma diminuição. E nessa diminuição também eu vou pegar as laçadinhas só de dentro. Então, eu vou deixar aqui, ó, vou fazer uma diminuição, né? Então, vai ficar aqui o quê? Três, só esses três aqui, casinhas, com as laçadinhas pro lado de fora. Então, agora aqui eu já fiz um ponto alto, uma diminuição. No próximo, uma diminuição. Aqui um ponto alto. Ô! Perdão, meninas, me embananei toda aqui. Então, aqui, ó, um ponto alto, uma diminuição, um ponto alto. E agora eu vou fazer uma diminuição, tá? Então, vai ser essa... Pera aí, eu me embananei aqui, tô tudo embananado agora, gente. Que eu tô com dor de cabeça, mas tô aqui gravando. E fiz aqui a diminuição. Aqui no próximo, um ponto alto. Aqui, uma diminuição. Então, vai ser essa sequência assim, tá? Agora, um ponto alto. Uma diminuição. Um ponto alto. Aqui no próximo, uma diminuição. Um ponto alto. Uma diminuição. Um ponto alto. E no próximo aqui, uma diminuição. Então, gente, eu vou dar de referência aqui pra vocês. Como vocês vão estar sabendo, né? Eu não marquei aqui pra tá... Como que eu vou saber que vou estar chegando aqui já pra... Pra... Quatorze, né? Da marcação. O que que eu vou fazer? Eu vou contar de referência e somente usa as diminuições, né? Ó, tem que ter o quê? É... Oito diminuição. E quando for fazer a última diminuição, vai ser pegando só a laçadinha de dentro. Então, eu vou contar aqui quantas diminuições eu já fiz. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, né? Agora, aqui é um ponto alto. Aqui, outra diminuição. Então, essa daqui vai ser a oitava, né? Então, eu vou fazer aqui um ponto alto. Então, eu vou contar. Se tiver oito diminuição, a última imagem vai ser pegando só a laçadinha de dentro. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito diminuição, né? Intercalando com os pontos altos. Então, esse aqui eu vou tá pegando a laçadinha só do lado de dentro. Então, aqui é a diminuição, né? E o último aqui, o ponto alto. Aí, se vocês quiserem conferir, vocês veem, conta daqui pra cá, até onde você termina. Tem que ter o quê? 21 casinha. Então, agora aqui eu viro o trabalho com a linha para dentro e volto fazendo... Para fora, perdão. E volto fazendo aqui pontos altos, pontos baixos, tá? Até lá do outro lado, é ponto sobre ponto. Bom, eu vou deixar isso aqui e voltar a gravar só amanhã. Então, bora lá. Aqui, meninas, já voltei em pontos baixos, né? Agora, eu vou virar o trabalho com a linha para fora e vou voltar aqui. Vou fazer aqui um ponto alto, né? Ponto alto. Aí, eu faço uma diminuição. A sequência aqui vai ser a mesma que eu fiz lá embaixo, tá ok? Então, aqui uma diminuição, um ponto alto, uma diminuição, um ponto alto, aqui uma diminuição, Um ponto alto, uma diminuição, um ponto alto, uma diminuição, um ponto alto, uma diminuição, Outro ponto alto, uma diminuição, e agora aqui o último, um ponto alto. E agora, eu viro o trabalho com a linha para fora e volto fazendo aqui pontos baixos, até no final, tá? Ponto baixo, pontos sobre pontos. Prontinho, meninas, ó. Cheguei aqui no final fazendo pontos baixos, viro o trabalho com a linha para fora, né? E agora, eu vou fazer aqui a última para estar fechando aqui. Então, aqui, eu faço um ponto baixo, né? E uma correntinha. Laçada na agulha, venho aqui, faço como se fosse um ponto alto, mas não tiro a última laçada, deixo na agulha. E vou fazendo isso aqui por tudo, ó. Faço aqui como se fosse um ponto alto, mas não tiro a outra laçada, né? Ó. Eu vou deixando tudo na agulha. E aqui o último. Agora, sim, ó. Ficou todos aqui na agulha. Laçada e vou puxar aqui... Por dentro de todos, ó. Saí aqui. Então, agora, o que que eu faço? Faço assim, ó. Puxo bem, né? E aí, eu venho aqui no lado e faço aqui um ponto baixíssimo aqui do lado, ó. Peraí, tô entrando no lugar errado. Aqui. E faço um ponto baixíssimo, tá? E vou cortar e vou arrematar ele. Pode ser lá embaixo, arrematar lá embaixo. Vou fazer isso aqui no meu e volto pra gente tá continuando. Prontinho. Arrematei. Ficou assim a parte da frente, ó. Tá, ó. Agora, nós vamos fazer aqui a língua. Aqui, meninas, eu passo uma carreira de ponto baixo, né? Esse aqui não tem aonde o rumo certo de ir pegando. Já teve várias, várias dicas de como fazer isso aqui das meninas, né? Eu continuo gravando do mesmo jeito como eu fiz da primeira vez. E aí, cada um vai se aperfeiçoando com o seu trabalho, tá ok? Então, eu vou passar aqui minha carreira de ponto baixo, né? E vou dizer aproximadamente quantos eu deixei aqui pontos baixos. Prontinho, meninas, ó. Fiz aqui e o meu ficou aqui com 14 pontos baixos. Daí, o que que eu faço? Eu viro o trabalho com a linha para fora, né? E volto aqui fazendo novamente pontos baixos. Tá, ó. Então, eu vou fazer aqui o meu e volto. Prontinho, meninas. Voltei aqui, tá? Em ponto baixo. Agora, nós vamos fazer a parte da língua, que é aquela ponto alto e volta em ponto baixo. Vai de ponto alto e volta em ponto baixo. Então, eu vou aqui virar o trabalho com a linha para fora. E vou fazer o que? Pontos altos. Vou fazendo pontos altos, depois vou voltar em ponto baixos. E eu vou repetir isso até eu atingir quatro carreiras de pontos altos, tá? Eu vou falar assim, que é para não confundir, né? Eu sempre falo assim quando nós vamos fazer a parte da língua dos sapatinhos. Então, aqui eu tô indo, né? De pontos altos. E depois eu vou voltar em ponto baixos. E aí, eu já vou ter a primeira carreira de pontos altos aqui, né? Então, eu vou fazer o meu aqui e volto quando eu já voltar aqui em ponto baixo. Aqui, meninas, ó. Ponto alto e voltei de ponto baixo. Então, quando eu tiver com quatro carreiras, assim, de ponto alto, né? Aí, eu vou ter voltado aqui de ponto baixo. Eu volto pra gente continuar. Prontinho, meninas, tô aqui, ó. Ó, uma, duas, três, quatro. E aqui voltei em ponto baixo, tá? Então, nós vamos estar fazendo aqui agora a última carreira. Então, é aquela que vai fazer a voltinha da língua. Um ponto baixo, um meio ponto alto. Segue aqui fazendo pontos altos. Então, vamos fazendo aqui, minha linha toda embolada aqui. Esse aqui eu tô usando o fio, até esqueci de falar, tá? Porque ela é da texi de 295. Não sei nem se eu falei ou não. Mas ela é a texi mais grossinha. Então, agora aqui ficou faltando duas casinhas aqui no final. Então, eu vou fazer o quê aqui? Um meio ponto alto e um ponto baixo. E vou arrematar. Vou arrematar essa parte da língua e volto pra gente tá continuando o sapatinho. Prontinho, arrematei. Agora aqui você pode esconder a língua aqui pra não te atrapalhar. Ou você deixar, isso aí vai de cada um. Vamos dar... Já dei a laçadinha aqui na minha linha. Né? Agora nós vamos começar a fazer essa parte aqui. É... Aqui, ó. Tá vendo as três laçadinhas que deixamos? Então, eu vou introduzir a agulha aqui na primeira laçadinha. Né? Eu vou fazer aqui duas correntinhas. Que essas duas correntinhas equivalem a um ponto baixo. Aí, vem aqui na próxima as laçadinhas, ó. Faço um ponto baixo. E vem aqui na terceira laçadinha, outro ponto baixo. Tá? Aí, sigo fazendo aqui pontos baixos até lá do outro lado. Quando eu chegar lá perto das laçadinhas que deixamos, eu volto pra gente tá continuando. Ó, prontinho. Fiz aqui, tá vendo? E aqui está as três laçadinhas. Então, aqui eu vou fazer o mesmo procedimento. Vou passar aqui ponto baixo aqui também, né, meninas? Igual eu fiz lá no começo. Então, aqui pegando as laçadinhas. Tá, ó. E aí, eu viro o trabalho com a linha para fora. E volto aqui fazendo ponto baixos, tá? Ponto sobre ponto. Então, eu vou fazer até chegar lá no final do outro lado. E aí, eu volto pra gente continuar. Bom, meninas, ó. Cheguei aqui do outro lado, tá? E puxei a linha um pouquinho aqui. Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou passar um ponto baixíssimo aqui, ó. Tá vendo? Ó, de cor branca. Se você não quiser passar, não passa. Mas olha como é que fica. E olha como é que fica sem o ponto baixíssimo, ó. Nessa parte aqui com o azul e o branco. Tá? Então, eu vou passar aqui, ó. Vou pegar a linha branca. Se você quiser passar em outra cor também, pode passar, tá? Eu passei na cor branca. E aí, eu vou localizar aqui um lugar e voltar passando, tá? Essa aqui, o segredo do ponto baixíssimo é não apertar, não acochar muito, né? Pra não... É... Vamos dizer assim, ajustar o sapatinho. Então, eu vou passar aqui a carreira de ponto baixíssimo toda em volta. E vou arrematar também, tá? Isso eu já mostrei em vários outros vídeos. Mas você pode estar arrematando do seu jeitinho aí. E aí, eu volto pra gente continuar a subir o sapatinho. Prontinho. Passei aqui, ó. A carreira de ponto baixíssimo, tá? Ó. Arrematei. E agora, vamos continuar aqui a parte de cima. Quem fez o tênis Leonardo vai tirar de letra essa parte aqui. Tá ok? Então, aqui nós vamos fazer o quê? Uma correntinha. Viro o trabalho com a linha para dentro. Vou pular a primeira casinha. Vou vir no próximo. Fazer um ponto baixo. Faço aqui duas correntinhas, tá? Se você for passar o ilhós, assim, esse espacinho tá bom. Se você não for passar o ilhós, também tá bom esse espacinho pra tá passando o cadastro, tá ok? Então, você pode fazer desse mesmo jeito aqui. Então, duas correntinhas, pulo a próxima casinha aqui, venho aqui no próximo e um ponto baixo. E vou seguindo, fazendo pontos baixos até do outro lado. Quando estiver faltando três casinhas pra terminar a carreira lá, eu volto pra gente tá fazendo essa outra parte de pôr o cadastro, tá certo? Prontinho, cheguei aqui do outro lado, ó. Aqui, uma, duas, três, tá? Então, agora aqui eu faço duas correntinhas. Pulo essa e venho aqui. Nesta aqui. E venho na primeira aqui. E faço uma diminuição de ponto baixo. Tá? Agora eu faço uma correntinha. Viro o trabalho com a linha para dentro. Vou pular essa primeira casinha aqui desse ponto baixo que fizemos. Vou vir dentro aqui das duas correntinhas, fazer um ponto baixo. E seguir fazendo pontos baixos. Vou fazer até chegar lá. Quando eu estiver chegando próximo do buraquinho do cadastro, eu volto pra gente continuar aqui. Pronto. Cheguei até aqui no buraquinho, ó. Do cadastro. Então, eu vou passar aqui uma laçada. Não vou fazer ainda o ponto baixo. Vou passar aqui a laçada. Vou entrar aqui, ó. Dentro daquela correntinha onde fizemos, né? E vou fazer o que aqui? Um ponto baixo. Uma diminuição. Tá? Então, o buraquinho ficou aqui. Agora eu faço o que aqui? Uma correntinha. Viro o trabalho. Vou pular esse primeiro. Vou vir no próximo. Vou fazer um ponto baixo. E aqui não vamos fazer a casinha do cadastro ainda, não. Nós vamos seguir aqui fazendo ponto baixo, tá? Sem o buraquinho do cadastro. Ai, Yara, mas e aí onde você vai fazer? Vou fazer na próxima carreira. E já explico pra vocês por quê. Então, vou fazer até lá no final. Quando eu estiver faltando lá duas casinhas, né? Pra chegar no final, eu volto pra gente continuar. Aqui, meninas, ó. Duas casinhas. Uma, duas. Então, aqui eu vou fazer o quê? Uma diminuição, né? Agora, ó. Por que que eu não fiz buraco de cadastro aqui? Porque eu levei assim, ó. Pra fazer o primeiro buraco, eu fiz uma, duas carreiras. E na terceira, foi feito o buraco do cadastro. Então, eu levei essa lógica nos demais furos. Então, aqui, ó. Tem uma, duas carreiras, né? Depois do buraquinho, ó. Ó. Aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui direito, ó. Uma, duas. Na terceira carreira do buraquinho. Então, aqui já fiz, ó. Uma, duas. Nessa terceira vai ser o do buraquinho, ó. Então, aqui. Uma correntinha. Viro o trabalho com a linha para dentro. Pulo a primeira. Venho na segunda. Faço aqui um ponto baixo. Duas correntinhas. Pulo essa aqui, primeira. Ó. Pulo essa. Veio no próximo. E vou fazendo ponto baixo, tá? E aí, eu fiz assim, porque eu queria um espaçamento entre os ilhós. Um espaçamento maior, né? Mas... É... Isso aqui é só um detalhe. Pode fazer isso aqui com o Alstar Cano Longo? Pode. Se você quiser, você pode fazer isso aqui, sim. No Alstar Cano Longo. Tá? É... E eu fiz só por um detalhe mesmo, né? Dois sapatinhos. Eu fiz também no Leonardo. E eu fiz nesse daqui. Porque até porque a receita desse aqui é quase a mesma coisa do Leonardo. Então, eu vou chegar até lá no final. Quando eu tiver faltando três casinhas lá, eu volto pra gente tá fazendo o buraquinho do cadastro. Prontinho, meninas. Aqui, ó. Uma, duas, três casinhas. Então, aqui. Duas correntinhas. Pulo aqui. Venho aqui no próximo. E faço a diminuição de ponto baixo. Uma correntinha, viro o trabalho com a linha para dentro. Pulo aqui na primeira. E venho aqui seguindo, fazendo ponto baixo. Então, aqui. Eu vou voltar fazendo ponto baixo até lá do outro lado. Então, quando eu tiver chegando lá perto do buraquinho do cadastro, eu volto pra gente continuar. Prontinho, ó. Cheguei aqui perto do buraquinho do cadastro. Tomo a laçada aqui. E venho aqui dentro daquela correntinha. Outra laçadinha. Outra laçadinha. E faço uma diminuição. Né? Então, agora aqui. Uma correntinha. Viro o trabalho com a linha para dentro. Pulo a primeira. Vem aqui no próximo. E volto fazendo ponto baixos. Não é ainda a vez do buraquinho. Tá? Então, eu vou fazendo aqui ponto baixos. Até chegar do outro lado. Quando eu tiver chegando do outro lado. Voltando duas casinhas, eu volto pra gente continuar. Ó, cheguei aqui. Duas casinhas. Então, aqui eu faço a diminuição. Tá? Agora aqui, uma correntinha. Viro o trabalho com a linha para dentro. Pulo a primeira. Venho no próximo. Um ponto baixo. Agora sim, vai ser a carreira da... Buraquinho do cadastro, né? Porque aqui está o buraquinho, ó. A carreira do buraquinho. Tá? Ó. Aí, eu fiz uma, duas. Na terceira é a do buraquinho. Então, duas correntinhas. Pula essa. Vem aqui na próxima. E vou fazendo ponto baixos. E quando tiver faltando três casinhas do outro lado. Eu volto pra gente estar fazendo o buraquinho do cadastro. Prontinho aqui, meninas. Uma, duas, três casinhas. Então, duas correntinhas. Pula aqui. Venha no próximo. E faça a diminuição. Tá? Então, pra esse modelinho, eu só vou querer três furinhos pro cadastro. E aqui já tem os três furinhos pro cadastro, ó. Tá vendo? Um, dois e o três aqui. Aqui, meninas, eu não vou fazer mais a correntinha. Eu já vou virar o trabalho com a linha para fora. E vou vir nessa primeira aqui. Já vou fazer aqui um ponto baixo. Tá? Aí, dentro daqui da casinha, outro ponto baixo. E vou passando ponto baixo até chegar lá do outro lado. E aí, chegando lá do outro lado, eu também não vou fazer aquela diminuição. Eu vou fazer ponto baixos. Então, eu vou fazer o meu aqui. Quando eu estiver chegando do outro lado, eu volto pra gente fazer. Ó, prontinho. Cheguei aqui em cima do buraquinho, ó. Buraquinho. Vou fazer um ponto baixo. E aí, eu vou vir aqui e outro ponto baixo. Não fiz nada de diminuição aqui, né? Então, agora aqui, vamos continuar ainda. Não acabou essa parte aqui ainda, não. Vou virar o trabalho com a linha para fora. Nessa primeira aqui, gente, eu faço o seguinte. Um ponto baixo e duas correntinhas. Que pra mim, equivale a um ponto alto. Tá ok? Então, aqui eu vou fazer uma sequência de seis pontos altos. Aqui eu já tenho dois. Um, dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Ok? Aí, depois. Agora, eu venho e faço aqui. Dois meio ponto alto. Um meio ponto alto. No próximo, outro meio ponto alto. Vou seguir fazendo pontos baixos. Até tiver faltando lá do outro lado, oito casinhas. Por que oito casinhas? Porque fizemos aqui seis pontos altos e dois meio ponto altos. Seis mais dois, oito. Então, quando tiver faltando oito casinhas do outro lado, eu volto pra gente continuar. E nisso, você segue aqui fazendo o quê? Ponto baixos. Pronto, meninas. Aqui tem oito casinhas. Então, agora aqui. Um meio ponto alto. Outro meio ponto alto. E sigo aqui fazendo a sequência de seis pontos altos. Então, eu já fiz dois, três, quatro, cinco e seis, tá? Seis pontos altos. Viro o trabalho com a linha para fora e volto fazendo o quê aqui? Ponto baixos, tá? Vou chegar fazendo... Vou fazer ponto baixos até chegar lá no final. Quando chegar lá no final da carreira, pode já cortar a linha, tá? Pra tá arrematando aqui. Então, eu vou fazer o meu. Quando eu voltar, já vou ter cortado o meu. Pra gente tá fazendo a outra parte. Pronto, meninas, ó. Isso aqui eu vou esconder, tá? Depois, quando eu for fazendo aqui. Então, agora aqui nós vamos passar aqui. Ó, já estou aqui com a linha. Meninas, você vai localizar onde pegamos pra começar aquelas duas correntinhas. Vou introduzir a agulha aqui na mesma casinha. Vou passar aqui a laçadinha. Tá? E por incrível que pareça, nós vamos fazer também aqui, ó. Duas correntinhas. Tá ok? E aí, vamos vir aqui, ó. Pode vir aqui no próximo aqui dentro. Gente, aqui nesse negócio de ponto baixo, tem como eu falar pra vocês. Onde vocês vão colocar pra tá fazendo ponto baixo. Então, você com o seu trabalho, vai se localizando aí aonde é a carreira. Pra tá fazendo aqui, ó. O ponto baixo, tá? Então, agora aqui nós vamos subir só fazendo ponto baixo. Não vamos fazer ponto baixíssimo. Aqui de primeira, né? Eu vou dizer pra vocês quanto que ficou. Então, ficou as duas correntinhas. Uma, duas, três pontos baixos. Dentro daqui da laçadinha do cadastro, um ponto baixo. E em cada espaço de buraquinho para o outro, eu fiz aqui uma sequência de três pontos baixos, tá? Aí, quando eu chegar aqui no buraquinho, um ponto baixo dentro. Então, até chegar cada um no seu... No buraquinho do ponto baixo aqui, ó. Opa! Tá? Ó. São três. Eu faço três. E aí, aqui está buraquinho. Um ponto baixo dentro. Tá bom, ó? Aí, agora aqui também. No espaçamento, até chegar lá em cima. Aí, você vai fazer dois ou três. O que você achar melhor aí do espaço. Pra tá fazendo. O de ponto baixo aqui, ó. Então, aí, tá. Cheguei aqui nesse primeiro aqui de cima. Pra virar, meninas, eu faço como? Dois pontos baixos dentro do mesmo buraquinho aqui, ó. Tá, ó. Cheguei aqui em cima. Na primeira carreira do ponto baixo aqui. E aqui, eu vou seguir passando pontos baixos também. Tá? Essa carreira de ponto baixo que estão fazendo aqui, vai ser onde vamos estar passando. Passando a carreira de ponto baixíssimo. Pra ficar o pontilhadinho. Tá? Então, aqui eu já tô escondendo aquela linha. E vou fazendo até chegar lá do outro lado. Quando chegar do outro lado, eu volto pra gente continuar. Então, ele ficou assim, ó. Ó. Esse buraquinho aqui é do espaço aqui dos pontos altos. Não é do cadastro, tá? Depois, ele acaba sumindo. Porque é aqui que vamos estar colocando a parte do velcro. Prontinho, meninas. Cheguei aqui, ó. Na última carreira, na última casinha, já fiz um ponto baixo. Então, pra virar, eu faço na mesma casinha mais outro ponto baixo aqui. Pra virar, pra tá descendo. Então, aqui agora eu venho fazendo aquele mesmo esquema, tá? Mesmo esquema aqui, ó. De pontos baixos. Pra poder... Ó. Então, já fiz aqui, tá viu? Fiz... Fiz, ó. Uma, duas, três. Agora aqui dentro da casinha do buraquinho. Um ponto baixo. E aí, sigo aqui fazendo. Opa. Então, vai ser assim, desse jeito, ó. Três dentro do buraquinho. Uma. Duas. Opa. Entrou no lugar errado aqui. Três. E dentro aqui do buraquinho. Tá? E agora aqui, né? Vamos fazer do mesmo jeito, ó. Um, dois, três pontos baixos. Tá? Aí, o que eu já vou fazer? Eu vou cortar aqui. Puxar. Pra tá arrematando esse daqui. Como que você vai arrematar aqui, Yara? Eu vou arrematar esse aqui. Ó. Vou puxar aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Onde terminou nossa laçadinha. Eu vou puxar essas daqui pra dentro. E aí, eu puxo ele aqui pra baixo ainda, ó. Vem aqui e puxo. E arremato ele aqui dentro. Aqui pra baixo. E faço essa mesma coisa, esse mesmo procedimento com essa daqui, né? Como ela já tá aqui pra esse lado, eu só puxo ela aqui pra baixo pra tá escondendo ela. E aí, eu vou arrematar o meu aqui, pra não ficar esses fios arada. E eu volto pra gente tá passando o pontilhado, tá certo? Agora, meninas, vamos tá passando a linha branca ou da cor que você estiver fazendo, pra tá fazendo o pontilhado. É, o pontilhado não vamos começar por aqui. Até porque se começar por aqui, as laçadinhas vai ficar pra fora. Temos que começar desse lado aqui do sapatinho, ó. Então, você vai localizar aí, ó. É, você e o seu sapatinho, enquanto você estiver fazendo, vai localizar eu introduzir a agulha aqui, ó. Bem aonde, praticamente, opa, nessa, nessa laçadinha aqui, ó. Aonde começamos também. Aqui que eu introduzi a agulha. E puxei a linha pro lado de cá. Tá? Porque a laçadinha eu vou dar pro lado de dentro. Vou deixar um pedacinho, porque eu também vou esconder essas linhas depois. Ó. Então, eu dei a laçadinha. Aí sim que eu vou puxar aqui, ó. Pra ficar bem pertinho. E agora, eu vou passando esses pontos baixíssimos, né? Aqui, ó. Nesses pontos baixos. Ponto baixíssimo vocês sabem passar já, né, meninas? Então, todo sapatinho que você quiser fazer esse pontilhadinho, faça esse, desse jeito que eu dei a dica aqui, tá? Passando a carreira de ponto baixo. Pode fazer no all-star? Dá pra fazer no all-star. Olha lá como é que tá ficando. Tá? Então, aí você vai passar todo em volta. Tudo em volta aqui. Quando eu tiver passado tudo meu em volta, eu volto pra gente... Pra... Aí eu mostro onde vou tá escondendo isso aqui também. Que é a mesma coisa que eu fiz com o azul. Agora, meninas, ó. Já cortei aqui, tá vendo, ó? E vou puxar todo. Ó. Puxei tudo, tá? E vou fazer o que agora? Vou esconder essas linhas aqui. Do mesmo jeito que eu fiz com as azuis. Tá? Então, eu vou esconder as minhas linhas e volto pra gente tá continuando. Olha lá como é que ficou os pontilhadinhos, ó. Fica outro toque, uma delicadeza. Agora, meninas, nós vamos fazer essa parte aqui, ó. Tá? Se você não for fazer essa parte, tudo bem. Você vai fazer... Eu não tenho o passador. Você vai fazer a daquela dica que eu dei, se você quiser. Então, você vai fazer... É... Trinta carreiras, né? Com quatro de ponto baixo. E vai passar o pontilhado. Pra tá fazendo igual do tênis... Tênis... Tênis Pedro Henrique. Aí, você vai tá colando. Se você quiser fazer com esse detalhe... Aqui, eu fiz seis carreirinhas. Então, se você quiser fazer assim também, você vai fazer quantos? Você faz aí vinte e seis carreiras da cor azul. E aí, você... Vinte e seis? Não, perdão. Vinte e quatro carreiras da cor azul. E depois, faz seis na cor vermelha ou da combinação que você estiver fazendo. Então, esse é o jeito que você vai fazer sem o passador. Agora, com o passador, que você pode fazer... É... Eu já fiz aqui o pé direito, né? Pra fazer o pé direito, eu vou tá falando aonde você vai começar a fazer. Pra fazer o pezinho direito... Você vai localizar aqui, meninas, essa carreira aqui embaixo. Aqui está os pontos altos. Tá vendo? Aqui está os pontos altos. Você vai localizar nessa carreira de baixo. De ponto baixo. Então, você vai aqui no rumo dela e vai localizar onde tá... É... Onde tá o ponto baixo aqui desse rumo. Que é do buraquinho. Ele está aqui, ó. Tá vendo? Está bem aqui. Ó. Então, está aqui. O que você vai fazer? Você vai pegar essa laçadinha azul aqui, ó. Assim, ó. Tá? Tá vendo? E aí, você vai fazer aqui, ó. Vou fazer só pra mostrar pra vocês. Aí, eu desmancho. Porque não é esse lado que eu tenho que fazer. Aqui está a laçadinha. Então, eu vou passar aqui, ó. Eu começo com duas correntinhas, tá? E vou seguir aqui fazendo, ó. Ponto baixo. Quatro pontos baixos. Vou pegar essas laçadinhas só azul aqui, ó. Ó. Já fiz aqui uma, duas. Ó. Três. E quatro aqui, ó. Ó. Tá? E aí, ele vai ficar assim. Vai começar daqui. E aí, eu já fiz aqui. Aí, eu vou virar o trabalho. E vou voltar fazendo aqui, ó. Ponto baixos. Tá bom? Então, aqui, menina. Se você for fazer de uma cor única. Né? Uma cor só. Azul. Vamos supor. Sem esse detalhe vermelhinho. Você vai fazer quarenta e seis carreiras. Aí, você arremata. Pode fazer quarenta e seis carreiras. Vai ficar uma tira bem grande. Se você for fazer com essa pontinha aqui, vermelha. Você vai fazer quarenta carreiras de azul. Aí, você arremata. E faz mais seis em vermelho. A cor que você estiver fazendo. Tá certo? Então, esse aqui é pra tá fazendo o pezinho direito. Vamos agora fazer o pezinho esquerdo. Desmanchar aqui. Opa. Trompei tudo. Dá uma arrumadinha aqui. Vai ser aqui do outro lado. Vai ser do mesmo jeito pra localizar. Só que vamos localizar como tá pra gente poder começar. Porque não tem como... A não ser se você quer começar aqui do lado avesso. Eu não. Eu preferi começar do lado daqui. Que eu tô enxergando melhor. Então, aqui é a laçadinha. Vou localizar aqui. Pontos altos. E a carreira de ponto baixo. Cadê? Aqui mesmo. Tá, ó. Aqui. Então, vai ser bem aqui. Cadê? Tô perdida aqui. Isso aí é só um pouquinho. Consegui... Consegui me localizar aqui. É isso mesmo, ó. Aqui está o ponto alto. O ponto baixo. E aqui está a casinha do buraquinho. Então, vai ser aqui que vamos contar, né, ó. Deixa eu ver se vocês enxergaram. Ponto alto aqui, ó. Um... Vou marcar aqui com a minha unha ferro. Uma... Duas, três, quatro. Então, vamos começar bem daqui, ó. Vamos começar daqui, pegando e fazendo aqui. Uma, duas correntinhas, né? Caso você tiver dúvida, ó, da onde começar esse aqui desse lado. Localiza, então, por esse aqui do ponto baixo aqui, ó. Ponto alto e o ponto baixo de cima, ó. Tá no mesmo rumo. Tá vendo? Então, aí eu vou começar aqui a fazer a carreira. Então, eu já fiz dois pontos baixos. Pegando aqui, ó. Só as laçadinhas azuis. Aqui, três. E quatro, tá? Então, aí eu vou voltar aqui agora fazendo ponto baixos. E vou fazer aí as 40 carreiras em azul. Vou fazer as 40 carreiras em azul. E depois eu vou voltar pra tá fazendo, mostrando a vermelha. Carreira vermelha, ok? Então, eu vou fazer até atingir as 40 e volto pra tá fazendo a pontinha vermelhinha. Prontinho, meninas. Fiz aqui, ó. As 40 carreiras. Agora, eu vou fazer a da parte vermelha, né? Eu vi aqui, ó. O ponto baixo veio e morreu aqui. Então, eu tenho que começar como se eu fosse... Essa linha fosse continuação daqui. Eu tenho que continuar aqui. Por aqui, né? Ó. Então, eu vou começar por aqui. Tá vendo que tem duas laçadinhas aqui, né, meninas? Eu vou pegar só a laçadinha daqui de trás pra tá fazendo, ó. Eu vou começar aqui, ó. Com duas correntinhas. Já vou esconder essa minha ponta vermelha aqui. Ó. Uma. Duas. Vem aqui. Tô pegando só a laçadinha de trás. A da frente, não. Outro ponto baixo. E outro ponto baixo. E aqui. Outro ponto baixo. Yara, por que que você fez assim? Porque, ó. Se vocês olharem aqui, meninas. Ele tá tampando, ó. Ele tampou a laçadinha da frente. Tampou. E não ficou aquela divisão de quando... É... Troca de cores, né? Eu não tenho nenhuma aqui pra tá mostrando pra vocês. Mas essa dica eu vi no canal da Jéssica. Mundo do Amigurumi. Alguma coisa assim. Aí, ó. Cheguei aqui. Eu vou fazer aqui as seis carreiras. Tá? Então, aqui, ó. Já tô na segunda. Vou fazer as seis. Tá? E aí, no final, meninas. Eu não vou fazer nenhuma diminuição nem nada. Eu vou terminar com a normal. Tá? Deixa eu ver aqui quantas carreiras eu já fiz. Qualquer coisa eu não dou pausa. Eu vou de toco direto. Vou fazer aqui. Uma, duas, três. Essa é a quarta. Quinta. E a última carreira eu vou tá fazendo agora. Então, essa última carreira eu não faço nada. Nenhuma diminuição nem nada. Eu faço as quatro... As quatro... Os quatro pontos baixos normais. Eu tô com todo cuidado aqui na hora de... Enfiar a agulha. Então, agora aqui eu faço o quê? Uma correntinha. E corto. Tá? Essas fios aradas, por enquanto, eu deixo. Porque eu vou arrematar ela só depois que eu terminar de passar o ponto baixíssimo. A única que eu vou cortar é essa daqui de baixo do ponto... Do... Da onde eu comecei. Essa vermelha, porque eu já escondi ela, né? Agora, essas duas aqui que arrematei, eu vou esconder elas por últimos. Então, aqui... Ó. Ficou assim. Tá? Ó. Agora, vamos passar a carreira de ponto baixíssimo. Olha como é que está meus dedinhos, ó. Tanto fazer crochê aqui virou um buraco. Esse buraco não sai mais. Então, vamos lá. Vamos passar a carreira de ponto baixíssimo. Agora, vou dizer uma coisa aqui pra vocês ficarem atentas quando forem passar a carreira de ponto baixíssimo. Né? É... Então, vamos lá. Vou dar uma ajeitadinha aqui, mais ou menos, pra vocês entenderem. Esse... Esse negocinho, ele vai fazer esse processo aqui. Esse processo aqui. Ele vai, vai passar dentro do passador e vai voltar aqui. Tá? Então, nós vamos fazer... Começar o ponto, fazer o ponto baixíssimo com as laçadinhas para cima. Tá? O pontilhado vai ficar aqui pra trás. Ai, Yara, vai ficar pra trás? Você não quer que o pontilhado aparece? Sim. Se começarmos com o pontilhado aqui já, né? O pontilhado vai vir tudo aqui, vai passar aqui. E quando dobrarmos aqui, quem vai ficar aqui na frente vai ser essas laçadinhas aqui. Eu não quero essas laçadinhas. Eu quero pontilhado. Então, por isso que as laçadinhas tem que começar por cima. Ó. Assim. Olha lá. Entendeu? Então, eu comecei com as laçadinhas por cima. Isso serve tanto para o pé direito como para o pé esquerdo. E aí, quando ele passar dentro do passador e fazer isso aqui, o pontilhado sim vai ficar pra cima. Então, vamos lá. Vamos começar, então, fazer aqui, né? São detalhes que se você não presta atenção, quando você termina de fazer, você acaba ficando com o seu trabalho do jeito que você quer. Então, eu vou introduzir aqui a agulha no buraco aqui, ó. Entre esses pontos baixíssimos aqui, ó. Tá vendo? Então, eu vou introduzir aqui pra começar. Isso aqui não vai aparecer. Até porque vai aparecer só quando a mamãe abrir. Porque o velcro vai ficar aqui em cima, né? Essa ponta fica aqui em cima. Então, esse detalhe aqui do ponto, ninguém vai ver aqui. Assim, de cara. Só a mamãe quando abrir. Então, agora nós vamos fazer o quê? Passar aqui a carreira de ponto baixíssimo. Tá, meninas? Então, você vai passar toda em volta dessa tira, na parte branca. Toda. Quando eu tava passando, eu tive uma ideia, mas aí acabei não fazendo. Mas eu vou dar aqui a dica pra vocês. Eu fiz... Eu pensei em fazer o seguinte. Não passar ponto baixíssimo nessa parte vermelha, né? Vir com o ponto baixíssimo e passar aqui. Só e voltar. Aí, na hora, eu acabei passando tudo aqui e esqueci desse detalhe. Iria ficar bacana também, né? Se você não passar o ponto baixíssimo nessa partezinha vermelha, fica legal também. Mas, eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz no outro. Vou passar todo em volta. Quando eu chegar aqui no final, eu volto pra gente tá arrematando e fazendo os outros acabamentos. Prontinho, meninas. Ó, passei tudo aqui, tá? Ponto baixíssimo. Pontilhadinho. Então, já cortei aqui, né? Já puxei. Vou trazer ele aqui pra trás pra arrematar. Ó, e aí, você vai arrematar esses aqui, tá? Pode esconder aqui, esconder aqui. Até porque esse aqui vai ficar pra baixo. Ninguém vai tá vendo. Agora, esses aqui, ó. Eu vou esconder eles aqui nessa parte. Onde eu vou tá colando o velcro, tá ok? Então, eu vou arrematar. Essa parte de acabamento, arremate é você e o seu sapatinho. Porque assim você vai tá vendo, vai tá olhando onde você vai tá escondendo melhor. Quanto menos aparecer, melhor. Ok? Eu vou arrematar os meus e volto pra gente tá continuando. Bom, meninas, agora aqui nós vamos costurar o passador, tá? Eu dou aqui a laçadinha assim, tá? Então, essa laçadinha eu vou começar aqui por dentro. Então, eu vou localizar mais ou menos o rumo aqui, ó. Aqui tá... Aqui é os pontos altos. Aqui é os pontos altos. Então, eu vou vir aqui atrás, no rumo deles. E vou localizar aqui um lugar e vou fazer isso aqui, ó. Eu dou aquela laçadinha, né? Passo a agulha dentro da laçadinha e puxo. É assim que eu começo aqui. Então, agora vamos localizar pra tá colocando o passador. O passador, ele tem esse negocinho aqui. Tá vendo? Ou você pode deixar isso aqui pra costurar, ou você pode deixar ele assim. Tanto faz. Onde você vai localizar o passador? Tanto aqui desse lado, como se fosse desse outro lado, você vai localizar assim. Aqui está os seis pontos altos, né? Então, aqui está os dois meio ponto alto. Nós vamos localizar no rumo do último ponto alto aqui. Então, você vai colocar ele assim, ó. Ó. Embaixo dessa carreira de ponto baixo. No rumo dele. Assim. Reto. Reto aonde? Aqui. Tá vendo, ó? Ele tem que estar reto assim. Então, ele não vai ficar reto com o sapatinho assim. Ele vai ficar meio assim, né? Então, ele vai ter que ficar desse jeito aqui na hora que você costurar. Então, daqui pra cá, nessa última carreira onde ele alcança aqui, ó. Ele ficou aqui. Não tem nem como contar muito. Mas depois, debaixo do buraquinho, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Entendeu? Então, mas aí você, olhando assim, você já vai conseguir saber como é que tem que pôr ele aqui. Então, agora nós vamos fazer o quê? Costurar, né? Você vai apoiar aí. Apoiar ele. A agulha na melhor posição que você achar pra você, né? Então, localiza aí os dois meio ponto alto, o último ponto alto. Vou colocar ele aqui e vamos costurar. Como você costurou, Yara? Lá atrás, eu já dei aquela laçada, né? Então, o que que eu faço? Eu vou começar a costurar aqui. É ruim pra mim olhar na câmera e olhar aqui. Então, ó. Vou passando a agulha assim. Deixa eu arrumar aqui na posição. Ó. Pra mim, tá sendo chatinho pra costurar, meninas? Porque eu tô olhando a câmera e olhando aqui, aí acaba ficando difícil, tá? Então, aí, ó. Já saiu aqui a posição. Então, vamos lá. Dois meio ponto alto, ponto alto aqui. Retinho. E aí, eu vou costurar assim, ó. Eu passo em cima, passo aqui. E vou costurando dando volta assim. Meninas, eu vou costurar o meu aqui, mas vocês já entenderam como que é. Porque eu vou acabar costurando torto e isso aqui encomenda. Eu não tô conseguindo costurar olhando pra tela do celular, tá? E aí, se eu costurar aqui, vai acabar saindo da frente da câmera. Vocês não vão ver nada. Do mesmo jeito, então. Então, aqui eu vou ter que tirar, porque eu já costurei torto, já errei. E vocês vão costurando. Pra ele ficar desse jeitinho aqui, ó. Ó. Deixa eu mostrar aqui. Olha lá, ó. Como é que ele vai ficar? Assim, tá? Então, você localiza o rumo certinho. Vai costurando. Eu vou costurar o meu e volto pra mostrar. Ó, menina. Pronto, meninas. Costurei aqui, ó. Tá, ó. Então, ele ficou assim. E arrematei aqui atrás. Agora, você vai fazer o quê? Vamos moldar ele. Pra tá colocando o ilhós. Aqui, ó. Se você não quiser nem pôr o ilhós do jeito que tá aqui também, vai ficar ótimo. Então, você coloca aí sua palmilha dentro do sapatinho. Pegue a misturinha, tá? Tá? Isso aqui não é obrigatório usar misturinha, tá? Molhar o sapatinho. Não é obrigatório. Cada um faz do jeito que achar melhor. Eu gosto de umedecer pra moldar. Tá ok? Vou moldar o meu aqui e volto. Bom, meninas. Moldei aqui. Ainda está um pouquinho úmido. Mas vamos lá. Vamos pôr o ilhós aqui. Que daí, acaba dando os últimos acabamentos e ele seca já arrumadinho. Então, vamos lá. Aqui. Já dei dicas de como colocar os ilhós, né? Ó. Então, aqui eu gosto de pegar um plásticozinho. Esses plásticos mesmo de linha. Colocar em cima daqui da parte da frente. E vou com o ilhós amassando. Por que eu coloco isso? Pra ele não tirar a tinta do ilhós, né? Porque, às vezes, quando você aperta, a tinta acaba saindo um pouquinho. Tá? O biquinho. Esse biquinho aqui para baixo. E aí, vamos aqui apertando. O ilhós de alumínio, você nem precisa colocar tanta força. Tá, meninas? Algumas meninas me perguntam se já teve caso de enferrujar e tal. Até hoje, ainda, com os ilhós do recebido do Emílio, nenhuma cliente veio a me reclamar que manchou, que enferrujou, coisa do tipo. Até hoje, não tive nenhuma reclamação desse tipo ainda. Tá ok? Então, vamos lá. Vou colocar aqui os meus. Prontinho aqui. Opa, prendeu aqui, mas já saiu. Tá? Então, agora aqui, se você já quiser passar o cadastro, fica à vontade. Pode já passar pra tá colocando. Só um momento. Então, aqui eu vou tá passando. Esse aqui é o cadastro do Emílio. Tá? Se você não tiver, pode tá passando o cadastro normal. Tá? De feito de crochê. E aí, eu vou passar o meu cadastro aqui. Vou passar o meu cadastro e volto pra gente continuar. Bom, meninas, ó. Passei o cadastro aqui, tá? Nele já. Já passei aqui dentro do passador, mas ainda não colei o velcro. Tá bom? Então, já vamos colar aqui. E por último, vamos tá fazendo a parte do calcanhar. Eu vou localizar aqui onde tá o velcro, que eu acabei perdendo aqui nas minhas coisas. Só um momento. Já achei aqui, ó. Tá? A parte é fofinha. Gente, eu vou mostrar pra vocês como eu colo, tá? Se você quiser costurar, tudo bem. Ó, eu utilizo uma pinça pra tá segurando. Seguro aqui nessas partes aqui do... Né? Passa aqui, ó. Um pouco de cola de silicone no meio do velcro. Um pouco de cola de silicone, tá? E eu pego a cola Tec Bond, eu passo nas bordinhas. Nas bordinhas. Porque a cola Tec Bond, eu tenho certeza que ela não solta, não. Fácil, fácil, não. Então, aí eu vou passar o quê? Nas bordinhas. A cola de Tec Bond. Ó. Nas bordinhas. E aí, eu vou colar aqui. Nessa parte, a fofinha, nessa parte, ele tá a pontinha vermelha. Então, eu vou colar assim, ó. Tá? Eu apoio aqui, pra não... Pra não colar minha mão, eu apoio na própria mesa, né? Ou você pode ter alguma coisa aí de metal. Ó, vou pegar aqui uma tesoura de ferro aqui. Essa aqui minha. Pra tá, a gente tá colando. E não tá colando os dedos. Porque, como eu passei nas bordinhas, com certeza sai um pouquinho de excesso pras laterais. Então, pra não tá colando o dedo, usa alguma coisa aí, né? De... E cola, ó. Ó. Então, já colei aqui, tá vendo? Ó, não aparece aqui do outro lado. Então, agora, vamos colar o outro. Tá? Tá com resíduos mesmo. Esse aqui. Como nós vamos tá colando esse aqui? Esse aqui, ó. Vamos tá colando ele assim, ó. Vou cortar um pouquinho mais aqui, porque tá muito grossinho ainda, esse aqui meu. Você vai tá colando ele aqui em cima, ó. Nesse rumo aqui. Mais ou menos em cima do... Desse aqui, quer ver, ó? Deixa eu mostrar aqui o outro lado. Vamos lá. Passar o mesmo procedimento, ó. Então, peguei aqui, passar um pouquinho aqui. No meio. E nas bordinhas, cola de tec bond. E vamos tá colando assim, ó. Ó. Tá vendo? Ó. E assim. Ele não ficou reto, né, ó. Não tá reto, tá vendo? Então, ele ficou reto com esse aqui, ó. Aqui do pontilhado. Então, colei aqui e pronto. Aí, agora, vamos fazer o quê? Vamos fazer a parte de trás aqui do calcanhar, tá? Bom, menina. Bom, agora, vamos começar a fazer a parte do calcanhar. Então, eu vou iniciar aqui com essa laçadinha. Tá? E vou fazer aqui um total de 14 correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Fiz aqui as 14 correntinhas. Agora, eu vou fazer mais uma. E vou vir aqui na terceira, ó. De, ó. Uma, duas, três. E vou fazer aqui um ponto baixo. Essas duas correntinhas que ficou na lateral, ela já vale como se fosse a um ponto baixo. Então, aqui, um, dois, aí volto fazendo aqui ponto baixos que tem que totalizar o quê? 14, tá? Então, você vai fazendo aqui, ó, os pontos baixos. Em cada correntinha. Chegando aqui no final. Então, eu fiz aqui os 14 pontos baixos, né? E aí, eu vou voltar fazendo ponto baixo. A próxima carreira vai ser ponto sobre ponto. Tá? Então, aí, eu volto aqui fazendo ponto baixos. E vai ter que ter 14. Aí, dentro daquelas duas correntinhas, eu tenho que fazer um ponto baixo pra poder dar 14. Vou fazer aqui, ó. Pra mostrar pra vocês. Chegando aqui já. Aqui ainda é o último ponto baixo, né? E aqui é as duas correntinhas. Aqui na lateralzinha. Então, eu vou introduzir aqui no meio delas, né? Pra tá fazendo o ponto baixo, ó. Pronto. Então, eu fiz duas carreiras de ponto sobre ponto. Agora, aqui, nós vamos trabalhar com diminuição nas laterais. Tanto aqui, quanto aqui do outro lado também. Então, aqui eu vou fazer o quê? Uma correntinha. Vou virar o trabalho com a linha para dentro. Vou pular a primeira casinha aqui, ó. E vou vir no próximo e vou fazer ponto baixo. Quando chegar lá no final, tiver faltando duas casinhas, eu vou fazer a diminuição, né? De ponto baixo. Então, aqui falta duas casinhas, ó. Uma, duas. Vou fazer o quê? A diminuição aqui de ponto baixo. Agora, aqui, eu faço o quê? Uma correntinha, viro o trabalho com a linha para dentro. Vou pular a primeira casinha, venho no próximo e faço ponto baixo. Até chegar aqui e tiver faltando duas casinhas pra eu fazer a diminuição. Então, aqui já tá faltando duas casinhas, ó. Uma, duas. Então, aqui, a diminuição. Uma correntinha, viro o trabalho com a linha para dentro. Vou pular essa primeira, venho aqui no próximo e faço ponto baixo. Faltando aqui, ó. Uma, duas casinhas, né? Vou fazer aqui a diminuição. Correntinha, viro o trabalho com a linha para dentro. Opa! Escapou aqui. Vou fazer de novo aqui. Correntinha. Viro o trabalho com a linha para dentro. Pulo a primeira, venho aqui no próximo e vai fazendo ponto baixo. Uma, duas casinhas, a diminuição. Diminuição. Tá? Ó, ele tá ficando assim, ó. Uma correntinha, viro o trabalho com a linha para dentro. Pulo a primeira, no próximo, ponto baixo. Aí, agora, sigo aqui fazendo ponto baixo. Duas casinhas, a diminuição. Agora, eu vou conferir aqui quanto vai ficar de casinhas. Ó, vai ficar aqui. Uma, duas, três, quatro. É assim que eu quero que fica, né? Com quatro, com quatro casinhas. Então, aqui eu já vou parar. Vou contar pra vocês quanto que ficou aqui pra vocês, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Tá? Então, você vai fazendo aí sete carreiras. Caso você se perca. Aí, quando atingir as sete, você confere se tem aqui quatro casinhas. Se ficou com quatro casinhas, você vai parar de fazer a diminuição. Então, agora, você vai virar com a linha para fora e vai vir fazendo aqui, ó, ponto baixos. Tá? Aí, vai ficar aqui quatro pontos baixos, ó. Um, dois, três, quatro. Quantas vezes vamos repetir? Vamos repetir isso, essas carreiras, por dezoito vezes, tá? Então, eu vou fazendo aqui. Então, essa aqui já foi uma, né? Aqui, ó. Duas. E vou fazer. Até atingir dezoito carreiras, assim, com dessas aqui de quatro. De quatro pontos baixos. Tá bom? Vou fazer o meu e volto quando tiver com as dezoito. Prontinho, meninas. Fiz aqui as dezoito carreirinhas. Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou cortar um pedaço aqui, né? Maior, pra tá podendo costurar. Pra tá fazendo a voltinha. Então, eu vou fazer o quê aqui? Vou arrematar ainda, que eu não arrematei, né? Passo uma correntinha, puxo aqui e pronto. Aí, ficou assim. Bom, meninas. Aqui, vocês vão perceber assim, ó. Se vocês virarem essa linha pro lado de cá, não vai... Vocês não vão ver aqui uma laçadinhas. Né, ó. Não vão ver. Se você virar ela assim, você vai ver essas laçadinhas aqui, ó. E essas laçadinhas, eu quero que ela fique aparecendo pra mim. Porque nós vamos costurar essa parte de baixo. Então, essas laçadinhas vai servir de quê? De referência. Então, aqui, quando formos costurar, esse aqui vai ser pra dentro. Então, não costure primeiro. Vamos fazer o seguinte. Vamos colar e colocar ele na parte do calcanhar. Depois, costuramos aquela voltinha em cima. Então, essa linha aqui, ela não vai me servir de nada. Depois, eu vou arrematar ela. Então, eu vou cortar um pedaço grande aí de linha. Tá? Vou pôr aqui na minha agulha. Bom, meninas, ó. Aqui está a linha, né? Aqui, eu vou fazer uma laçadinha, tá? Então, vai ser assim que eu vou começar. Vou fazer uma laçadinha aqui. E vou pegar aqui o sapatinho. E vamos localizar aqui. É... Foi com o quê? 14 aqui, né? Metade de 14 é 7. Então, tá? Já sei que metade de 14 é 7. Vou pegar aqui a solinha. Vou virar o sapatinho aqui, tá? É, já está moldado em área agora. Tudo bem. Depois, a gente dá mais uma umedecida e molda de novo. Caso chegar de entortar. Então, vou pegar aqui a solinha. Vou localizar aqui onde fica os dois pontos altos juntos. Né? As três correntinhas e o ponto alto aqui da solinha. E vou localizar aqui o meio, ó. O meio é aqui. Tá? O meio deles é aqui, ó. Então, aqui, ó. Eu vou contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E vou pegar só a laçadinha. Só uma laçadinha, tá? Que no caso aqui é a laçadinha de cima. Vou passar, né? E vou... Vou passar aqui. Passei errado, tá, meninas? Eu vou passar ele de baixo pra cima aqui, ó. Vou passar assim, ó. Tá? Pra esse nozinho ficar pra cima aqui, ó. E vou passar aqui pra poder começar. Aí, eu gosto de fazer assim. Se você quiser dar um nozinho, outro, pode ficar à vontade. Então, vai começar desse jeito aqui. E essa linha, depois, eu vou esconder ela pra dentro. Então, você vai pegar aqui. Vai localizar aqui. Deixa eu ver se o foco sai aqui. Aqui, ó. A primeira laçadinha aqui. Se você contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Então, a primeira aqui, eu vou introduzir aqui a agulha. E vou costurar. Aqui, essa parte aqui de costurar, vai ser bem simplesinha, bem fácil. Então, eu já passei aqui na primeira, né? É complicado. Esse celular devia ter esse foco. Aí, eu já passei aqui na primeira. Vou vir aqui na segunda laçadinha. E venho nessa segunda laçadinha daqui, ó. Na segunda. Então, aí, eu vou fazendo isso aqui, ó. Tá vendo? Ó. Só assim. Vem aqui na terceira. Passa na terceira laçadinha aqui. Quarta. E assim vai. Por todas essas laçadinhas. Tá? Então, eu vou passar o meu aqui. Aí, vocês podem arrematar, esconder esse fio tudo aqui pra trás desse negócio vermelho aqui. Vou fazer o meu e volto pra gente continuar. Prontinho, meninas, ó. Costurei aqui. Arrematei. Tá? Agora, aqui, ó. Vamos costurar esse aqui, tá? Assim. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos contar aqui, ó. Dez pontos baixos pra baixo, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aí, você vai dobrar ele aqui, ó. Assim. Tá? Então, aí, você vai perceber que quando você dobrar, vai ter uns pontilhadinhos aqui, ó. Aqui que eu gosto de costurar. Tá bom? Então, aqui, eu já vou costurar a primeira aqui, ó. Primeira. Vou pegar aqui na laçadinha. Segunda. E aqui, quarta. Né? Opa. Aí, eu vou arrematar ele aqui. Pode arrematar aqui pra dentro também, né? Porque vamos tá colando aqui, ó. Eu só passei aqui, assim, entre esses pontos, né? E já cortei. Agora, vamos colar. Colei com cola Tec Bond. Se você quiser colar com cola de silicone, outra cola, o que você achar melhor. Aí, eu vou dar uma ajeitadinha aqui. Yara, eu não sei como eu vou achar o meio aqui. Eu tô com medo, né? De não saber achar o meio. Ó, aqui, eu dou uma arrumadinha. Como que você vai achar o meio? Então, vamos lá. Um ajeito bem mais facinho. Eu vou pegar a agulha aqui, ó. Eu vou dobrar essas duas pontas aqui. Ó, iguais. Tá vendo, ó? Aqui, a parte de cima, ó. Dobrei. E vou fazer isso aqui, ó. Então, aqui, não tem erro de você não achar o meio, ó. O meio do sapatinho. Então, aí, o que eu vou fazer? Vou passar a agulha aqui, só pra mim saber onde que ela, onde que ela é. Vou pôr aqui a agulha. Só pra mim saber onde que é o meio, tá? Na hora que eu vir colando. Tá? Vou passar aqui, de lá pra cá. Pra ficar mais fácil pra mim tirar. Então, o meio é aqui. Né? O meio é aqui. Agora, eu vou passar o quê? Cola de tecbond. Eu vou colar primeiro aqui a parte do calcanhar. Ó. Vou passar bem aqui nos cantinhos. Bem nos cantinhos. Passa primeiro nessa parte arredondada aqui, primeiro. Passa a cola aqui. Né? Nas bordinhas. Ó, passei a cola. E agora, eu vou colar aqui. Ó. Então. A cola tecbond pegou, colou. Viu, meninas? Muita gente não gosta de usar ela. Mas, conforme você vai usando, vai utilizando, vai aprendendo, você vai pegando a prática. Eu já adoro usar ela. Pra fazer os acabamentos assim. Hum. Aqui não fica sobrando excesso de cola, como a cola quente. Né? A cola silicone, às vezes, também acaba dando, sobrando, saindo um pouquinho. Ó. Pronto. Colei essa parte aqui. Agora, eu vou colar essa. Tá? Como eu já sei onde tá o meio. Aqui, ó. O meio é aqui. É assim que eu vou colar. Né? Então, eu vou passar cola. Nessa partezinha aqui, eu vou passar cola. Ó. Nessa partezinha aqui, eu vou passar cola só até aqui em cima onde eu costurei. Então, eu vou passar aqui até onde, só em cima de onde eu costurei. Passa aqui assim. Tudo. E aí, eu vou levando aqui, ó. No rumo da agulha. No meio. E aí, eu vou tirar a agulha pra não me atrapalhar. Pronto. Colei aqui no meio. Ó. Daí, eu vou passar aqui, ó. Porque eu quero que ele cola aqui também. Né? Eu não tinha passado porque a agulha tava aqui. E aí, você podia colar a sua agulha. Então, eu não quero que cola a minha agulha. Agora, depois que eu tirei a agulha, né? Que eu já colei no meinho. Agora, eu posso passar a cola. Aí, ele vai ficar assim. Depois, você vem com o dedo assim e dá aquela abridinha. Só pra dar o charminho, né? E aí, aqui, ó. Já colei. Vou dar os toques final. Você vê que tá tortinho? Vai, umedece um pouquinho mais. E... Molda. Termina de moldar. Aí, o toque final é o quê? Colocou lá a minha etiquetinha. Esse aqui é o toque final. A minha etiquetinha dos recebidos da Clix Etiqueta. Tá aqui. E, agora, como você cola? Eu colo com cola de silicone. Tá? Eu vou pegar aqui. Vou passar aqui pra vocês verem. Tá aqui, ó. Vou passar cola de silicone. Passa aqui na borda. Sai cola. E balança tudo. E balança, 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 boi. É boi, é boi. Vai dar direitos autorais. Daqui a pouco, no meu vídeo. Tô cantando. Então, lembrequei aqui tudo de cola. Aí, meninas. Pra... O que que eu faço? Eu pego com a pinça aqui, ó. Né? E venho aqui e coloco aqui dentro, ó. Aí, eu vou e pressiono com o dedo. Porque, às vezes, pode pegar cola no seu dedo. Pegar no sapatinho e sujar. Olha lá como é que fica, ó. Ai, que lindo. Eu sou apaixonada por essas minhas etiquetas. E ainda mais, agora, por esse sapatinho. E aí, eu vou colando a outra. Bom, meninas. É isso. Conforme for surgindo a encomenda e tiver modelos dele maior, eu vou correr aqui com o tempinho, no meu tempinho. E vou... E vou... Eu tô aqui passando a cola. Tô trompando tudo. Passando a cola na outra etiqueta. E vou, com o meu tempinho, gravando os modelos maiores que for saindo conforme as encomendas. Se você fez... Meninas, um sêmio. Qual que é essa aí? Ele tá entupido. Se você fez, meninas. Poste no grupo Aprendendo Crochê Conharinha Nascimento. Grupo do Facebook. Tem o link na descrição desse vídeo. O link de todas as parcerias, né? Com a Set Place também. E aí, você posta lá no grupo. Se você fez sem ilhós, sem cadacinhos, sem o passador, posta lá também que eu quero ver como é que ficou de vocês, tá? Porque eu já disse, os meus modelinhos só não faz quem não quer. Porque todos eles eu ensino a fazer sem os materiais que eu ganho dos recebidos, né? E aí, eles parecem ser difíceis, porém são super, mega, hiperfácil de se fazer. E é isso. Espero que vocês tenham gostado, tá? Façam. Apresenta pra cliente de vocês nos seus catálogos de modelinho. Poste no grupo para eu ver, né? Como é que vai ficar o de vocês. Eu estou apaixonada. A cliente está apaixonada. E já está louca pra que o bebê dela nasça pra pôr nos pezinhos. É isso. Então, um beijão. Fiquem todas com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.